Olá, bom dia, meu nome é Heitor Faria, estou gravando esse vídeo hoje aqui em homenagem ao dia mundial da liberdade, 9 de novembro e hoje eu vim aqui para mostrar as diferenças do Bacula Comilt para a versão Enterprise, as duas versões do Bacula, sistema distribuído de backup que nossa empresa trabalha. A nossa empresa é a Bacula Brasil América Latina, a gente tem larga experiência e mais de 17 anos de experiência com sistemas de backup corporativos então não só a gente fornece treinamento e suporte para o Bacula Comilt, que é um software fantástico, GPL, livre que muitas empresas no Brasil utilizam provavelmente o mais popular do Brasil e também temos a versão Enterprise, que é uma versão proprietária mas que também tem muitos recursos em face aos concorrentes e tem um custo bem mais acessível que os sistemas proprietários tradicionais então nossa missão é fornecer o melhor e mais acessível sistema de backup do mercado. O Bacula, tanto a versão Comilt quanto a Enterprise, foi fundado por Kern Siebel e que hoje mantém a empresa suíça, então é um sistema completamente confiável, neutro, inviolável são com algumas das nossas premissas e é o sistema de backup que mais cresce em todo o mundo inclusive o Bacula Enterprise esse ano, ele entrou para o Gartner, ele é muito bem avaliado em face inclusive dos líderes do Gartner e esse ano estamos como menção honrosa e estamos bastante felizes então é uma chancela de que o Bacula é um sistema de backup extremamente confiável e eficiente falar um pouquinho aqui das diferenças da versão Comilt para a Enterprise, que é algo que todo mundo sempre me pergunta questão da licença, o Comilt é livre, código aberto na Comilt você não tem plugins para backup de VMs, por exemplo, bancos de dados de duplicação global e nível de blocos, infelizmente também não tem e aí o usuário tem que ter as alternativas, tem que desenvolver as próprias rotinas, scripts Bpipe, fazer backup através de pipes nomeados do Linux, do Windows então ele tem que fazer os próprios plugins, a interface gráfica é diferente também do Comilt é um pouco mais limitada, mas nada impede o uso da versão Comilt para backup de arquivos a gente tem estudos de casos aí de empresas utilizando milhares de máquinas fazendo backup com a versão Comilt, grava para disco, grava para fita, grava em nuvem S3 e agora é claro, você tem que ter um suporte do usuário ou contratar um suporte à parte não existe suporte nível de código na versão Enterprise você tem investimento em licenças, código proprietário pacotes aprovados por um controle de qualidade, por uma equipe de desenvolvimento que também suporta interface gráfica exclusiva avançada, permite toda a configuração 100% instalação remota de agentes, restore de VM, restauração instantânea granular de VM ou granular de VM mais de 35, a gente já está com mais de 40 plugins para backup de aplicações específicas de duplicação global, tudo isso mantendo o catálogo e formato aberto sem nenhum tipo de aprisionamento tecnológico, ou seja, se algum dia a empresa quiser sair do Baco Enterprise para outra solução, ela pode migrar os metadados sem nenhum tipo de dificuldade e aí só para finalizar, não vou estender muito deduplicação global que só tem no Enterprise é aquela técnica que o dado já sai do cliente, já sai da origem deduplicado então isso reduz em até 99% o tráfego e armazenamento o que dá para fazer na community é alguma deduplicação feita pelo storage ou pelo sistema de arquivos temos plugins para todas as virtualizações do mercado, incluindo não só Hyper-V, vSphere, Nutanix mas também Red Hat Virtualization, Xen, KVM, etc, Proxmox a gente foi a primeira solução a ter plugin inclusive para Docker, Kubernetes, Hadoop, HDFS, PostgreSQL, MySQL então o Baco Index você só tem também na versão Enterprise as duas tem alta escalabilidade todas as comunicações são criptografadas com certificado FIPS que é o padrão do órgão, do organismo dos Estados Unidos responsável por essa certificação mais avançada, coleção de plataformas para clientes de backups suportados e também as interfaces do Baco, tanto Community como Enterprise não requerem nenhum plugin Java e Flash então qualquer navegador de internet suporta proteções avançadas contra Rinsor algumas estão no Bacula Community como volumes imutáveis, outras não ainda não estão, mas que talvez vão sendo portadas ao longo do tempo para a versão Community mas hoje é o sistema seguramente o mais confiável contra Rinsor o mais avançado contra Rinsor do mercado suporte a gravação direta em fita, coisa que nem todo concorrente nosso possui suporte a integração com SIMs, sistemas de correlacionamento de segurança integração, né, para todas as versões aí com Z, Bix, Azure, Grafite, Grafana né, para fins de monitoração, estatísticas isso também tem no Community storage de nuvem, né, no Community você só vai ter para o S3 no Enterprise você tem para Azure, para Google Cloud para OCI, Oracle OCI, que é um grande parceiro nosso no Brasil também então, isso, esses players você só vai ter na versão Enterprise somos integrados, né, são certificados as duas versões, né, porque o Community é basicamente um port, né, são funcionalidades que vem da versão Enterprise hoje em dia então, vários players, né, appliances de backup são certificados inclusive para o Bacula todos são suportados e vários desses aí já são certificados, já certificaram Bacula como back-end de backup, né, algumas características aqui da versão da interface web do Enterprise, muito intuitiva, muito fácil de utilizar todos os nossos plugins para virtualização, todos os nossos plugins para banco de dados, são muitos, né, permitem restauração granular de uma tabela, de uma transação back-plugin para Microsoft 365, Google Workspace, né, Google Drive, Gmail, plugin para backup de conteúdos em S3, esse é novo, é fantástico, ou seja, se eu tenho um conteúdo do S3 eu posso extrair backup deles, né, além, claro, dos containers, Bare Metal, E-mail Zim, Black Exchange, então vejam que é uma solução realmente completa essa aqui é uma lista de nossos clientes no Brasil, grandes clientes, rede bandeirantes, local web, mais de 10 mil máquinas backupeadas com Bacula, Polícia Militar de São Paulo, Algartec, mais de 10 TRTs aí pelo Brasil, vários órgãos públicos e privados, Datacom, fábrica de suítes, não é isso? então, gente, parabéns aí pelo dia da liberdade, vamos continuar lutando pela liberdade em todas as esferas, né, individuais, coletivas e difusas e espero que a gente possa se encontrar em alguma implementação, é, e que sejam eventualmente, né, meu aluno ou cliente da versão Enterprise do Bacula aquele abraço, tudo de bom